Eita, 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 galerinha, 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 vamos que vamos, vamos que vamos, meu diretor, vamos que vamos, vamos começar, vamos começar a segunda, segunda aulinha, é, empreendedorismo e inovação, minha gente, não é brincadeira não, quero vocês aí motivados, olha aí o conteúdo, olha o conteúdo que o meu diretor colocou aí, ó, conceituar habilidades empreendedoras que podem ser desenvolvidas em quê? Em qualquer ambiente, no ambiente interno, no ambiente externo, eita, 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 minha gente, vamos que vamos, dia 25 do 10, vamos empreender, vamos inovar, e eu já começo com discussões acerca deste gráficozinho com vocês aí, ó, turma que tá aí no YouTube, Eliana de Souza, Manu, Tainara, quem mais? Gra, Graciei, Graciele, né? Gracieide, Gracieide Vieira, Lanai, turma do IPTV, meus queridos aí de Rosário, de Queimada, Queimada Nova, Picos, Paulistana, turma aí de São Francisco, olha aí, ó, Dom Expedito Lopes, turma forte, hein? Eita, rapaz, não é brincadeira não, vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Queridos, então, neste conceito de estar tentando definir um pouquinho como é que é este mapeamento da motivação dentro do empreendedorismo e da inovação, entenda que dentro das organizações você tem fatores que precisam ser estudados, fatores motivacionais principalmente. Olha só o que a gente tem, fatores especificamente motivadores e fatores higiênicos dentro do empreendimento, do empreender, dentro das organizações. O que que eu vou ter? Eu vou ter situações onde eu tenho um motivo para o trabalho, mas o ambiente não me satisfaz. O trabalho me motiva, mas o ambiente não é satisfatório, é insatisfatório. Eu vou ter um ambiente e o trabalho que são insatisfatórios e desmotivantes. É a total ausência de fatores higiênicos e fatores motivacionais. Então, é um estado totalmente negativo motivacional. Eu vou ter aqui, em um outro prisma, o ambiente de satisfazer aquele colaborador, aquele que está dentro da empresa, mas o trabalho não é suficiente para motivá-lo. Ou seja, o ambiente, ele traz um clima organizacional positivo, só que a motivação não é totalizada. Um mais e menos, um mais e menos como este ambientezinho aqui. Todavia, você vai encontrar um trabalho que são percebidos satisfatoriamente e que vão te motivar no ambiente também. Ou seja, sendo positivo nos dois fatores. Aqui eu tenho negativo nos dois fatores. E no último quadrante eu tenho um positivo nos dois fatores. Isso faz com que este modelo seja defendido principalmente na busca pelos fatores que são decisivos para motivar novos empreendimentos. Todavia, a inovação aí, gente, ela é discutida por outros autores também. A necessidade de existência do relacionamento ele faz, o Clayton ele coloca aí numa posição de também estar atrelada à necessidade de Maslow. O que ele coloca aí? Necessidade de existência para aqueles que querem apenas serem colaboradores, apenas funcionários de uma empresa e não querem empreender. Necessidade de relacionamento, aqueles que têm a compreensão de usar a sua inteligência social, que é exatamente a inteligência das relações interpessoais. Quando você parte para entender um pouquinho mais sobre estas dinâmicas, você vê que ele reforça a necessidade de crescimento que está atrelada ao que? A autoestima e a autorealização que está lá em Maslow. Então, você já vê que ele faz a conexão com a pirâmide Maslow e com a pirâmide que ele estabelece também, que é da existência, do relacionamento e do crescimento. Três fatores que são decisivos e que se encaixam no modelo de Maslow. Mas como assim, professor? Se encaixa como assim? Veja só, olha aí a base. Olha só a base aí, meus queridos. Veja só a base. Vou enumerar, colocar um, dois e três. O um na questão da existência, a concepção. Veja só o quanto você pode, analisando esta base, poder sedimentá-la. A existência e principalmente a ênfase desta existência, ela é trabalhada em várias perspectivas. A existência aí dentro das necessidades. É claro que é reforçada também pela teoria, não é? Olha a Lucilene aí entrando aí, Lucilene Silva Brito entrando aí dando boa tarde, tá vendo? É. E quando eu vou identificando necessidades de existência, é claro que a gente se reporta ao existencialismo. O existencialismo, gente, está vindo com, está vindo com vários estudos inovadores, principalmente no conceito voltado para correntes filosóficas dentro do empreender. Então, ele coloca a existência como os dois níveis básicos, segurança e fisiologia básica. Essas necessidades fisiológicas básicas, elas se encaixam sim neste conceito do existencial. O existencial do ser humano como a responsabilidade de estar sobrevivendo por meio das suas ações e cria um sentido próprio para a sua existência. Ou seja, a base de tudo. Mas e se a definição era aprofundada em que sentido? Por exemplo, a liberdade incondicional do ser humano tomar decisões. A responsabilidade pessoal de escolha deste ser humano em ter acesso à segurança, em ter acesso à alimentação, em ter acesso a poder dormir, a poder ser livre como cidadão. Isso tudo engloba a existência. É claro que, em um contexto de importância, vários pensadores do existencialismo, por exemplo, em questões filosóficas, trabalham a perspectiva da ciência ao longo da vida e tentam trabalhar o conceito de construção do indivíduo pela liberdade incondicional do ser humano de acessar a segurança e as necessidades básicas. Quando eu vou para outra perspectiva, aí nós temos o relacionamento. Eita, professor! É! O relacionamento está ligado diretamente a dois pontos. A estima de terceiros e a necessidade social. Número 2. Relacionamento. O relacionamento interpessoal. Entra aí o ser gregário. O relacionamento interpessoal se refere às relações, às ligações, aos vínculos, principalmente aos conceitos que vêm sendo estudados pela sociologia, pela psicologia, embarcando nos conjuntos das normas comportamentais. Entra aí dentro desse nível, queridos, o estudo dos empreendedores acerca dessas necessidades. É por isso que se enfatiza muito o relacionamento interpessoal. É por isso que se refere a como você lidar com pessoas. Por quê? Porque o empreendedor, ele tem que aprender a gostar de gente. Ou ele tem que gostar de gente. Para que ele possa empreender. Para que ele possa inovar. Porque ele vai ter repercussão exatamente em gente. Ele é um ser gregário que precisa ter, fazer parte de uma célula de familiar, de amigos, de parceiros, de concorrentes, de aqueles que estão fazendo parte em outros grupos, com comportamentos diante dessas relações. Agora, entenda que cinco elementos de relacionamento interpessoal são importantíssimos. Este relacionamento precisa ser consolidado com o autoconhecimento, com a empatia, com a assertividade, com a cordialidade, com a ética entre as pessoas. É claro que o interpessoal está ligado à questão hoje, ao virtual, à questão presencial mesmo. Não tenha dúvida disso. Pilares de sustentabilidade são os componentes básicos para este fator de relacionamento. Ambiente é um pilar. O saber lidar com o outro é outro pilar. Estes pilares consolidam, sim, toda a perspectiva de melhorar as relações entre os seres humanos. E o empreendedorismo trabalha muito o relacionamento interpessoal. Trabalha muito as fortes relações de trabalho entre os grupos de interesse, entre os stakeholders. Os stakeholders têm os fornecedores, os parceiros, o governo estadual, municipal, federal, os governos de uma forma geral, a comunidade. Isso tudo é trabalhado. E quais habilidades neste relacionamento interpessoal são transitórias dentro dessas necessidades sociais, dentro desse escopo de estima de terceiros? Aí você tem, nos vários cenários, a comunicação, a cooperação, as habilidades que envolvem a capacidade de se comunicar melhor com pessoas divergentes, com pessoas que você sabe que, porventura, vão estar com ideias diferentes que as suas. Mas acaba por aí? Não. Porque no topo desta pirâmide é relacionado ao crescimento. E o crescimento está relacionado ao interpessoal. A autorealização e a autoestima estão relacionadas a este fator. Veja que o crescimento está relacionado à autoestima. Crescimento de autoestima automotivacional consolida posições emocionais, meus queridos, emocionais. Todavia, este crescimento, ele pode vir em que perspectiva? Primeiro, autoaceitação, uma postura positiva com relação a si mesmo e como pessoa. Autoconfiança, trata-se de uma postura mais positiva com relação às próprias capacidades, da melhoria do seu desempenho, principalmente. Competência social, principalmente. A experiência de ser capaz, por exemplo, de fazer os contatos com grupos diferentes, criando redes sociais, conectando em relacionamentos positivos. É claro que quem tem baixa autoestima está ligado muito à falta de confiança, gente. Em si mesmo, na realização das tarefas. No modo onde os amigos, a família, e de uma forma geral, vem buscando a autoestima constantemente, ou seja, esta falta de aceitação. A falta de aceitação está muito ligada a virtudes e falhas na construção educacional, emocionalmente falando. O autoconhecimento é o primeiro passo para um reforço do crescimento da autoestima e da autorealização. É por isso que os empreendedores investem muito na investigação pessoal. Nas características marcantes, nos gostos, nas inclinações, nos padrões de comportamento, no mapeamento desta contextualização de uma forma geral. E isso consolida exatamente esta pirâmide aí. A pirâmide que vocês estão vendo que não podem esquecer, meus queridos. Vocês não podem esquecer da existência, do relacionamento, do crescimento contínuo por parte das características motivacionais dos empreendedores. É aí que é consolidado tudo que a gente colocou para vocês durante a execução deste estudo sobre a pirâmide. Isso faz com que a motivação esteja sempre contagiando outras pessoas. Porque essa pessoa que tem a ideia acerca disso, ela sabe que pode inspirar outras pessoas. O motivo para inspirar outras pessoas precisa de estar sendo propagado. Então, entenda, é a partir do momento que você sabe propagar a sua automotivação, é que você vai conseguir desenvolver um empreendimento, um sonho. Não importa onde vocês estejam. Não importa se é em Dom Expedito Lopes, se é em São Francisco, em Paulistana, em Picos, em Queimada Nova, em Rosário. Não importa, meus queridos, não importa. O que importa é que vocês vão conseguir, se vocês quiserem, se automotivar. Estabelecendo principalmente mecanismos de Mindware diferenciados. Que é pegar o conhecimento que vocês têm e aplicar na prática. Pega o pensamento que vocês têm, o conhecimento e aplica na prática. Lembra que o fator motivacional, automotivacional, traz alguns levantamentos. Como, por exemplo, confiar no seu potencial, a análise em relação a isso. Planejar, colocar realmente quais são os prós e contras. E saber que fatores de desânimo vão, sim, acontecer. Mas isso não pode abater a tua busca, a tua luta por estar buscando um propósito. E, principalmente, sempre, sempre, realizando, buscando verificar e realizar atividades que possam te impulsionar. Isso seria o motivo para você agir. Dentro desta disciplina, empreender e inovar, a construção do perfil do empreendedor é um detalhe que você, como aluno de administração, do curso técnico de administração, precisa entender. Nem todos estão preparados para serem empreendedores. Nem todos querem ser empreendedores. Mas aqueles que querem, eles podem, sim. Se eles buscarem essas características. Se eles buscarem as habilidades que são necessárias para um empreendedor. Investir em qualificação é o que vocês estão fazendo hoje. Existe, por exemplo, qualificação profissional já saindo da fase escolar e já preparados para o mercado. O caminhar, o chegar, sair do ponto A para o ponto B exige o quê? Aqui, eu quero ter resultados. Mas, para isso, eu estou no ponto A, sabendo aonde eu estou. Eu tenho que ser. Ser disciplinado. Ser organizado. Ser um profissional que vai gerir o tempo. Saber gerir o tempo, o meu tempo especificamente. Que vou aprender a me comunicar digitalmente, visualmente, sinestesicamente. Me comunicar auditivamente, saber um pouco, escutar as pessoas. Agora, entenda. O ser faz parte de uma prévia para chegar do ter. Antes de ter, você tem que... Olha aí, olha. Você tem que... E aí? Dá? 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 Tu acha que dá? Tu acha que dá? Você tem que... Fazer. Você tem que fazer, meus queridos. É aí. Será que dá, professor? Dá? Com certeza. Dá sim. Porque você já tem conhecimento. Você já pode colocar em prática. Você pode também empreender dentro de uma organização. Ser um empreendedor dentro de uma organização. É aí que vai ser o seu diferencial. Especial. Também. Caso você não queira abrir o negócio. Caso você não queira ter o seu próprio negócio. Todavia, eu não posso esquecer desta palavrinha. Para chegar no ter, eu tenho que fazer. O agir. A ação. É o principal mecanismo. A ação. O principal mecanismo. Todavia, também, eu tenho que entender que temas voltados para habilidades de lideranças são extremamente importantes. E são características de quem busca empreender, quer seja no trabalho, quer seja abrindo o próprio negócio. O trabalho e suas perspectivas, hoje, num conceito de autoliderança, é o diferencial hoje. É o diferencial hoje a partir de onde? No fator motivacional, então, a motivação está ligada ao auto-se liderar. Aí sim, você vai repercutir a tua liderança em equipes. Quando você souber se autoliderar. Uma habilidade de influenciar pessoas, você sabendo se influenciar também na mudança de hábitos. Principalmente, mudança de hábitos. Mas para por aí, professor? Não para não. Não para não. Por quê? Porque eu tenho aí, dentro da liderança, um fator que é decisivo para os empreendedores. Qual é o fator? Um fator do líder inspirador. Aquele que move, que dá o tom para uma causa. Promove, principalmente, a autonomia e a cooperação das pessoas. Ele fomenta o espírito de equipe. O verdadeiro espírito de equipe. Tendo em vista que ele inspira, ele está sendo a referência para que todos possam chegar e atingir o quê? O sonho. Lembra que eu falei do sonho? Pois é. Atingir o sonho. Só então, você vai ter uma imagem de alguém direcionando você para algum lugar. O líder inspirador, ele sabe aonde está a meta. E ele vai direcionando o caminho. E isso consolida, pelo menos, para Maxwell, que traz algumas características encontradas dos empreendedores, a observância dos conceitos acerca de liderança. Por exemplo, as habilidades voltadas para o mapeamento dos líderes. Líderes que estão ali com seus traços já pré-estabelecidos. Que tipo de habilidades, professor? Nós temos um quadrozinho aqui de Hunter que ele reforça isso. Habilidade de ter paciência, se mostrar o seu autocontrole, a gestão das emoções. Habilidade da qualidade de integridade, ser íntegro, ético. De ser imparcial, não favorecendo pessoas que ele gosta ou que não gostam. De ter a bondade no seu coração e incentivar as pessoas que têm um problema, que possam estar conseguindo melhorar a sua performance. A humildade sempre de ser também autêntico e mapear os momentos, os rompantes de arrogância. O respeito ao próximo, às pessoas, aos grupos. A abnegação, o satisfazer das necessidades também em prol da coletividade. O mapeamento dos ressentimentos. E olha aí que você está vendo exatamente o comportamento sendo decisivo para os líderes empreendedores. A honestidade em estar sendo e permanecendo comunicando-se de forma transparente com a equipe. O compromisso em estar decidindo e escolhendo, mas assumindo estas escolhas. Além disso tudo, preocupado com os resultados. Resultados porque equipe sem resultados vai simplesmente chegar ao fracasso. E o líder sempre busca resultados de alta performance. Então, o que eu tenho aí como perfil? Do novo empreendedorismo do século XXI. Líderes que se diferenciam por três mecanismos. Três modelos de habilidades gerenciais. Primeiro, o técnico. Onde você vai ali atender as situações operacionais. Segundo, o humano. Onde você precisa da habilidade para lidar com pessoas. Para realizar um trabalho desenvolvendo equipes. Para este trabalho especificamente. E a habilidade conceitual. Onde eu vou criar modelos que são implantados para os altos níveis. E nomenclaturas específicas para que eles possam tomar decisões importantes. Esta habilidade conceitual. Ela é o equilíbrio entre a habilidade humana e a habilidade técnica. Porque vem aí a ideia. Como assim, professor? Lá em 1986. O Cartes já colocava um gráfico para isso. Olha aí. Pessoal aí. A Gilvana Ferreira. Está vendo? Lá em Cajazeiras do Piauí. Turma forte. Junto com a gente aqui na aula de empreendedorismo. Pois é. E são essas três habilidades que você vê aí. Olha só que maravilha. Olha só o que a gente consegue visualizar no estratégico, no tático e operacional. O que eu tenho como um relato especificamente para este quadro. Primeiro. A nível estratégico. Todos os posicionamentos. buscam a longo prazo ser estabelecidos. Ok. A nível tático. A médio prazo. E no operacional. A curto prazo. Isso quer dizer o quê? Você vai ver a execução operacional. E você já está vendo aqui em amarelinho. Sendo usado a técnica. Em um maior percentual. Realização das coisas. Quando você vai para o tático. O tático já diminui. O seu percentual. De médio. Prazo. E quando você vai para o estratégico. Ele fica menor. Em termos de percentual. Relacionada aos outros. Aos outros níveis. É claro que o maior nível. Por exemplo. Você vai ver. No estratégico. Que é do conceitual. Que é das ideias. A realização dessas ideias. Por meio da atuação. A longo prazo. E aí. Essas ideias. Elas. Estão no operacional. Em menor. Percentual. Porque aqui. Na técnica. A execução. É o principal. Foco. No operacional. A curto prazo. Pensar menos. Vamos executar mais. Por meio de quem? Usando. As. Pessoas. Pessoas. Que vão ser usadas. A longo prazo. Pessoas. Que vão ser usadas. A médio prazo. O fator. Humano aqui. É o fator. Que vai ser diferenciado. No entanto. Quando eu passo para o tático. O tático. Ele está ali. Equilibrado. Se você for ver. Ele está. No meio. Entre. O operacional. E o estratégico. Ele serve. De conexão. Para. Ou. Para. A execução. Especificamente. É aí. Que você vai entender. Que estas. Ideias. Estão aqui. No conceitual. Eles partem. Do princípio. Que eu tenho. A longo prazo. Que atendê-las. Dentro do nosso. Planejamento estratégico. Então. Se você for ver. Por que é. Que a técnica. Está aqui. Não operacional. Por que a execução. Tem que ser feita. De forma rápida. Curto prazo. Por que é. Que aqui. O fator humano. É decisivo. Que são essas pessoas. Que vão analisar. A forma. Que vai ser executada. E por que é. Que o conceitual. Está aqui. No estratégico. Porque as ideias. Vão precisar. Ser reforçadas. E ver. Se tem viabilidade. Para ser implantadas. Dentro do. Empreender. Contínuo. Todavia. Sabendo. Dessa situação. Você vai ter que entender. Que as mudanças. Elas. Vão sempre fazer parte. Das relações. Interpessoais. Dentro do trabalho. Elas sempre vão estar ali. Impactando. Na agilidade. Dos processos produtivos. Na reestruturação. Dos negócios. E sempre sendo mapeadas. E avaliadas. Constantemente. No entanto. Veja que. Nas últimas décadas. O que a gente tem. Como diferencial. A aplicação. De produtos. E esses produtos. Sendo desenvolvidos. Para diversos perfis. De mão de obras. Também. É parte. Deste estudo. Que as máquinas. Vão substituir. O profissional. Não. Mas. Nós temos. É uma adequação. Desse mercado. Globalizado. Atualmente. Onde o fator. Tecnológico. É uma tendência. Que ele vai. Também. Estar. Melhorando. A performance. Na execução. Dos trabalhos. O fator. Globalizado. Ele vai melhorar. E aumentar. O empreendedorismo. Porque o fator. Mercado. Globalizado. Ele está ligado. Ao fator. De produtividade. Padronização. Dos produtos. E principalmente. Geração. De resultados. Lucrativos. Para as organizações. Saibam. Meus queridos. Verifiquem. Que este processo. De mudança. Não tenha ocorrido. Apenas. No trabalho. Não. As relações. Também. Modificaram. O fator. De grupos. Também. Quem imaginaria. Que. Há 30 anos. Atrás. Que nós estaríamos. Nos falando. Por aplicativos. De WhatsApp. Telegram. Quem. Ninguém. As redes sociais. O fator midiático. Foi decisivo. Também. Redes. Sociais. Como fator. Decisivo. Para. O. Em. Pre. B. É tanto. Que nos últimos anos. Durante a pandemia. Nós tivemos. Muitos. Empreendedores. Digitais. O objetivo. É. Você formatar. Novos grupos. Virtuais. E esses grupos. Se consolidarem. Dentro de um novo mercado. Isso. Faz com que você perceba o seguinte. Dentro das empresas. O trabalho. Em equipe. Vai ser. Mais e mais. Desenvolvido. Pelos. Empreendedores. A análise. Dos conflitos internos. O mapeamento. Dos problemas. Relações interpessoais. E. Saber lidar. Com relacionamentos. Difíceis. Vai fazer parte. Deste DNA. De equilibrar. A eficiência. E eficácia. No intuito. De minimizar. As perdas. Dentro das empresas. E isso. É um movimento. Que ele estoura. Lá. Desde. 1990. Quando a qualidade. Chega ao país. Chega ao Brasil. No entanto. A qualidade. É para você. Entrar no mercado. A permanência. Por soluções. Eficazes. Vai existir. O fator. Que vai fazer. Com que você tenha. Princípios. Alavancadores. Para resolver. Problemas. Vai existir. O movimento. A qualidade. Vai existir. Sempre. Meus queridos. Na formação. Das equipes. E. O que é. Que vai ser. Sempre avaliado. Numa perspectiva. De melhoria. Da gestão. A gestão. Mais participativa. Uma gestão. Onde. A sinergia. Seja. O diferencial. A sinergia. Seja. Um fator. Que. O todo. É maior. Do que a soma. Das partes. E este todo. Sempre. Fazendo com que. Os colaboradores. E os empreendedores. Sejam claros. Com as equipes. Saibam. Retirar. O valor único. De cada time. Estimule. E oriente. Todos. Para o seu propósito. Aprendam. A dar feedbacks. E receber feedbacks. Orientações. De melhoria. Fora. Nos fatores. De recompensas. E reconhecimento. Do bom desempenho. De cada um. O novo. Empreendedorismo. Trazendo. As novas ações. Trazem as atitudes. Como essas. Então você. Se quer empreender. Está aí. Do outro ladinho. Está aí. Em Dois Pedido Lopes. Está aí. Em Paulistana. Em Picos. Em Queimada Nova. Em Rosário. Está no nosso YouTube. Gracieide. Né. Gracieide. Né. Vieira. Manu. Tainara. Eliana. Lucilene. Turma. Todinha aí. Juntinha. Gilvana. Pois é. Se querem empreender. Tem que estar buscando. Executar. De uma forma. Que vocês possam. Chegar. A ter estas habilidades. Estudando. E colocando em prática. Porque as verdadeiras habilidades. Mesmo de um líder. Sempre são reforçadas. Dentro do empreendedorismo. Como assim professor? A primeira. Que nós sempre falamos. Ser exemplo. Você falar. Que vai. Por exemplo. Chegar às nove horas. Para a reunião. E chegar às nove horas. E não chegar às dez horas. Isso aí. Não é ser exemplo. Tá. Então. Respeito ao. Tempo dos outros. Já começa por aí. Quer ser empreendedor? Respeita. O tempo. Dos outros. Para por aí professor. Não para por aí. Não para. Porque você tem que ter paixão. Por aquilo que você faz. Aprender a ter paixão. Primeiro. Entendendo que você tem uma causa. E você vai defender aquela causa. Para que você possa transmitir. Nas suas ações. Fora que você não vai poder cobrar das pessoas organização. Se você for uma pessoa desorganizada pessoalmente. Como é que você vai atingir metas. Se você não tem um comportamento. Que é referência em termos de organização. Como é que você vai passar um propósito. Se as suas palavras e ações. Elas se contradizem. Na sua paixão. Pelaquele negócio. Você está fazendo só por fazer. Não está comprometido. É aí que entra o diferencial. Por quê? Porque a delegação. Hoje para o empreendedor. Ela está. Com uma nova. Nomenclatura. O empowerment. O que é o empowerment? O empoderamento das pessoas. Trazendo o comprometimento. Comprometimento. Meu querido e minha querida. Comprometimento organizacional. E o empreendedor do século XXI. É o primeiro a ser comprometido. Com a sua razão de ser da empresa. Com a sua projeção de futuro da empresa. Com os seus valores. Ele vai ter que ser o primeiro. A colocar isso em prática. Identificando os talentos das pessoas. Dentro da equipe. Sabendo. Que pode empoderá-las. E trazer a um comprometimento maior. Essa situação consolida outras habilidades que o líder precisa ter. Além disso tudo, meus queridos. O empreendedor tem que ter coragem e honestidade. Para poder também saber, por exemplo, pedir desculpa. Não é? Tem que ter coragem para assumir riscos. Tem que ter coragem para saber, ouvir as pessoas da mesma forma. É essa a forma diferenciada do empreendedorismo. Olha só aí. Olha só como está se construindo. E você já tem pelo menos as trilhas. Caso você queira se aprofundar e ser o empreendedor. Ou uma empreendedora. Meu querido aluno técnico em administração. O fator decisivo dos empreendedores hoje é também conhecer a sua equipe. Os detalhes da história pessoal. Como é que essa pessoa lida com fatores emocionais, por exemplo. Como é que ela lida com fatores físicos. Ela cuida do corpo dela. Ela investe no corpo dela, na saúde física. Não estou falando em estética. Ela cuida do intelecto. Ela cuida do espiritual. É esse fator que é decisivo entre os empreendedores da nova geração. Não só a capacidade técnica. Mas a capacidade de entender quais são os traços de personalidade destes colaboradores. E o empreendedorismo, ele vem com essa nova pegada de inovação. Da aproximação. Da informalidade, mas do respeito ao próximo. E do respeito à hierarquia dentro das organizações. E é aí que eu coloco para vocês. Vou colocar aí uma atividadezinha para casa. Para vocês irem lá e identificar as características. Características do empreendedor. Me diga aí três. Você vai levar para casa junto com o professor mediador. Vai relacionar e vai trazer para ele na próxima aula. Para saber se realmente você está realmente alinhado. Você estava prestando atenção na nossa aulinha. Pois é, vou deixar essa questão. Depois, se não der tempo para você printar aí. Você vai lá na plataforma. E dá uma pesquisada lá. Certo? Vou deixar essas questõezinhas também para vocês. Mas algumas eu vou responder. Algumas eu vou responder. O que é uma empresa? Como? Quais são os objetivos desta empresa? A alternativa que você pode marcar aqui. na terceira, em termos de responsabilidade e transformação desta matéria-prima, dos bens de consumo, dos pequenos artesanatos e até mesmo das fábricas? Lembra? Fazendo a revisão de todo o conteúdo que nós estamos vendo já há um bom tempo? Pois é. Estou colocando para vocês aí, para vocês refletirem. E qual seria, por exemplo, a característica de uma empresa pequena? De acordo com o número de empregados no comércio e serviço? Qual seria essa característica? Seria de 10 a 49? De 20 a 99? De 100 a 499? De 50 a 90? Ou de 100? Qual seria o exemplo de bens duráveis aqui? A, B, C, D ou E? Qual seria? Pois é. Estou vendo vocês aí nestas atividades. Mas eu quero que vocês respondam essa daí. Como podem ser os objetivos de uma empresa? Responde aí no papelzinho aí. Coloca no papelzinho aí. Como é que pode ser? Já que eu estou estudando sobre empreendedorismo, sobre inovação. Como é? Nós já fizemos essas indagações anteriormente. E a gente chega à conclusão de que esses objetivos, eles podem ser diretos e indiretos. Vindo uma trajetória aí de mapeamento desses diretos e indiretos. O direto da produção das vendas e das mercadorias. E o lucro sendo a repercussão exatamente do que você vai atender como propósito. Buscando encantar e surpreender o cliente. Esse é o novo empreendedorismo. Encantar e surpreender o cliente. Vou reforçar aqui. Encantar e surpreender. Nomencaturas que devem fazer parte do seu dia a dia na administração. Não mais só satisfazer, tá gente? Não mais só satisfazer. Encantar e surpreender. O que há de mais novo dentro do empreendedorismo. Encantar e surpreender. E se eu for verificar aqui qual é a alternativa correta? Quais são os responsáveis pela transformação da matéria-prima em mercadorias e produtos acabados. Produzindo bens de consumo ou bens de produção. Como é que pode abranger? Quais os pequenos ali? Dos pequenos artesanatos até as grandes fábricas. Qual seria a resposta? É claro que a letra E. Empresas industriais. Empresas industriais. Então, entendam meus queridos. Quando eu vou levantar, por exemplo, as habilidades dos empreendedores. Eu tenho três tipos. Nós falamos desses três tipos. Quais são esses três tipos? Questão técnica, questão administrativa e questão pessoal. Então, eu tenho. As duas aqui podem fechar nas skills. Nas chamadas hard skills. Mas esta é soft skills. Ou seja, comportamental. Isso mesmo, meus queridos. Isso mesmo. Finalizamos a nossa aulinha. Vamos que vamos, galerinha. Presta atenção, hein? Quero que vocês estudem esses temas. Porque nós sempre vamos fazer essa revisão geral. Para a gente fazer a conexão entre os temas do empreender e do inovar. Está certo, meu querido, minha querida? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela participação, hein? Porque eu te loio lá. Fô! Tchau. Tchau, tchau! Tchau!